Já reparou como alguns sinais aparecem na tua vida? Repetidamente, 11 e 11, o sinal de uma coruja, sempre você vê uma coruja, sempre você vê um gato preto e outros tantos sinais que tem por aí? A gente fica muito curioso querendo saber o que é que esses sinais significam. Hoje eu vou te contar uma chave para entender esses sinais. Olá, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal Spirit Coaching. Quero te convidar para ser um assinante do nosso canal e sempre receber as notificações de cada vídeo novo que a gente lançar. Os vídeos de sempre, as quartas e quintas e vídeos extras também. Conheça também o site spiritcoaching.com.br que a gente tem muito conteúdo lá, artigos, cursos, outros vídeos e muito mais. Então vamos lá, vamos falar sobre os sinais. No vídeo anterior, eu falei com você sobre a vida ser um sonho. E que Jung diz assim, né? Que tudo que te acontece lá dentro do sonho, quando você está dormindo, diz respeito a você. Naquele vídeo, eu disse que também, na vida, nessa vida aqui que a gente pensa que é muito real e palpável, tudo que te acontece significa algo dentro de você. Daí algumas pessoas me perguntaram assim, E aquela pessoa que me perturba, que é um desafio na minha vida, que eu não aguento, ela também tem a ver com algo dentro de mim? Pois é, esse é o jeito que o mundo tem para te falar sobre o que é inconsciente dentro de você. Onde que você está sendo inconsciente? Qual é a sua inconsciência? É naquilo que te perturba na pessoa. Todas as pessoas são aspectos internos seus. Um exemplo, sabe aquele tipo de gente que você não tolera? Que é desonesta? Que é mentirosa? E você fala assim, não aguento gente desonesta, não aguento gente mentirosa. Eu não sou assim de jeito nenhum. Eu sou a honestidade e a verdade, sou papo reto, super honesta com todo mundo, transparente. Não tem nada a ver comigo. Pois eu vou te dizer que tem sim. Existe lá um canto escuro na sua mente, onde você não percebe, onde você é sim muito desonesta e mentirosa. Quer saber como? E aquele projeto de transformação que você tem para si mesmo? Como ir para a academia três vezes por semana, fazer uma dieta, fazer uma mudança de hábito que você quer fazer e fala, não, eu vou começar amanhã, amanhã, amanhã. E você se auto-sabota e não faz? Ou se matricula na academia? Ou paga nutricionista para fazer uma transformação na sua dieta? E não faz, porque existe um mecanismo interno de que? Desonestidade e mentira na mente. Uma manipulação do seu próprio ego, desse personagem que quer ser você e tomar a frente do seu verdadeiro eu. Então, o mundo, na sua benevolência, porque o mundo é maravilhoso, vai te dizer, através daquilo que você não tolera, o que de fato está acontecendo dentro. Porque quando você resolve esse dentro, a sua própria desonestidade consigo mesmo, a sua própria mentira consigo mesmo, sabe o que acontece com aquele outro onde você observa a desonestidade e a mentira? Você tem outro nível de tolerância. Você fala, nossa, coitado, nossa, eu tenho compaixão, nossa, quem ele pensa que está enganando? Como uma criança que está brincando e você observa a criança brincar naquele faz de conta dela. É assim a realidade de uma pessoa que está resolvida internamente e vive a vida sem sofrimento, sem se incomodar tanto com aquele aspecto externo que de fato está te mostrando a sua inconsciência sobre você mesmo. Muito bem, da mesma maneira, existe essa inteligência cósmica, que você pode falar que é o seu eu superior, que é o seu anjo da guarda, que é Deus, que é a fonte de todas as coisas. Uma inteligência que mostra para você, através de símbolos na sua vida, que ela está presente, que alguma coisa vai dar certo ou não vai dar certo, que Deus está na tua vida, etc. No entanto, estes símbolos, eles não são assim, inventados do nada para te deixar confuso. São símbolos que você já tem internamente, de alguma maneira. Então vamos supor que para você um símbolo bonito, que te representa a alegria, que te representa algo bom, um bom presságio, seja um passarinho azul. Vamos supor que seja. E daí você está andando por aí e o que acontece? Você vê um passarinho azul, ou um passarinho mesmo, ou uma imagem. E aí você pode ter certeza e dizer para si mesmo, ah, um evento agradável e bom está prestes a acontecer na minha vida. E por exemplo, tem gente que sabe que o número 8 representa a abundância, o dinheiro. Então quando a pessoa vê 8, 8, 8, uma sequência de 8, ela sabe que ela vai receber um dinheiro, por exemplo. Então é um modo como a inteligência cósmica se comunica com você, todos estes símbolos. Tem um que é muito procurado na internet, que as pessoas me perguntam muito, que é 1111. E se fala o portal 1111? Se fala por aí. Do meu ponto de vista, 1111 está na inconsciência da maioria das pessoas como sendo um portal mágico, por onde passa uma força espiritual. Então quando você vê um 1111, você relaciona internamente com esse símbolo e tem essa informação. Ah, um portal de força espiritual está aqui. Pode ser um aprendizado para você, pode ser uma graça, algo assim. Eu vou te contar algo muito engraçado do meu símbolo. Às vezes eu não estou fazendo nada, estou de boa, assim, num avião, esperando para o avião pousar ou decolar. Estou um pouco impaciente, eu jogo meu joguinho de paciência no celular. Não é sempre, é de vez em quando. Mas eu tenho para mim que quando o jogo é fácil e eu já ganho, significa que as portas estão abertas e, por exemplo, o avião vai decolar logo. E quando o jogo trava e eu não consigo ir para lugar nenhum, significa, ai, travou, eu vou ter que esperar aqui algum tempo. É algo que eu criei para mim mesma e não é que todas as vezes isso dá certo. Outro dia mesmo, eu no avião, mesmo assunto, comecei, joguei um joguinho de paciência e o jogo travou. Aí eu falei, nossa, o que será? O avião já tinha decolado. Hum, será que vamos ter algum problema? Joguei de novo, o jogo travou, umas três vezes. Falei, bom, vou esperar que algo energeticamente parece bloqueado. Sabe o que aconteceu naquele voo? Eu peguei uma gripe. Muito engraçado. E também símbolos, como eu te falei. Para mim, 4-4-4 é um símbolo mágico e divino. E quando eu vejo 4-4-4, eu espero uma graça. E assim por diante. O que é importante você saber é que não é nada de fora vindo para você. Que esses símbolos são internos e eles se manifestam na sua vida. Como Deus, você, a unidade, conversando com você, a consciência encarnada. Um beijo e até a próxima semana.